Olha, eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu levo uma vida bastante agitada. Eu vou trabalhar, eu vou levar e buscar meus filhos, eu cumpro todos os meus compromissos e uso muito carro pra isso. Agora, você já pensou como ia me complicar se eu perdesse a minha carteira de motorista? Principalmente porque o radar marcou a velocidade errada e me deu uma multa? Jorge, faz tempo que você levou essa multa aqui no contorno? Dia 27 do 4. E aí a multa diz que você estava trafegando a quanto? 175 km por hora. Que horas que era essa multa? 19 horas e 45 minutos. Dá pra andar 160 km aqui às 7 da noite? Só de helicóptero. Por quê? O trânsito é um caos aí na frente, é difícil. Impossível você ter andado aqui. Nem, 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 acho que nem de helicóptero. E vem cá, você entrou com recurso dessa multa? Eu já entrei, logo que chegou na minha casa eu já entrei e até hoje não tive retorno. Você já até vendeu esse carro que fez a multa e até hoje não... Eu tenho e-mail ali no meu computador que mandei pro DENIT e nada até agora. O que eles falam pra você quando você liga pra lá? Eu vou ver, vou ver, tá em recurso e tal e não resolve. E você, Gilberto, quando que você levou essa multa aí? 12 do 5. E você também entrou com recurso? Também. A multa tá dizendo que você tava dirigindo a quanto? 162. Que horas? 20 horas e 28 minutos. Dá pra andar nessa velocidade? Não tem como, né? Ali é caminhão, é pedestre, é... Todo dia tá parado o trânsito ali, né? Nem querendo, não consegue. E o que o pessoal do DENIT fala quando você liga pra lá? É demorado o processo que tá em recurso, que tá averiguando lá, que tem que esperar. Hoje ainda você verificou? É, hoje ainda verifiquei. Tá lá, multa 704 reais e 34 centavos. O que que acontece contigo se por acaso o DENIT negar esse teu recurso? Fico desempregado, né? Porque eu trabalho de motorista, o que que eu vou fazer daí? A empresa não vai ficar com motorista que não tem carteira, né? Eu não sou mais motorista pra perder a carteira, né? Aí... A empresa não tem como segurar daí, né? Não, não tem. Não posso ir caminhão pra rua, nada, né? E você? Como é que fica se você perder a sua carteira?